Eu fiz a vida pela luz dos olhos seus E dei seu bem, por favor, dança em Deus Nos cigarros que eu te vejo nas redes virais Nos livros que tem poder em cada frase cristal Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos seus E deixe ao menos o vapor Pensa, pensa em Deus Amém 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 Amém